Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil, estamos de volta depois de um longo tempo de ausência aqui no YouTube, duas semanas, para trazer para vocês um boxing da Tralha Box, chegou essa semana para mim e eu quero mostrar para vocês o que veio desta vez, já estou usando a camisa aqui ó, arroba Tucunares, então vocês já sabem camisa a FPS50, já tinha sido anunciado para vocês, então já está aqui, estou usando a minha, então é bom falar para vocês, todo mês a Tralha Box manda um item exclusivo, uma camisa para vocês, às vezes vai ser de tecido, às vezes vai ser de FPS50 para vocês usarem nas pescarias, então está aí minha camisa do arroba Tucunares, beleza galera? Bom, vamos lá, vamos abrir a box aqui, vou mostrar o que veio neste mês, galera lembrando que você vai lá, entra no site tralhabox.com, você vai escolher o seu plano, né, o tipo de pescaria que mais se adequa a você, Tucunaré, robalo, traíra, pesqueiro, beleza? E aí vai vir os itens para você conforme o seu tipo de pescaria. No meu caso aqui, a Proalures Profissional, que é, digamos, a que pega todas as pescarias e o que que veio para mim aqui, ó, esse mês, ó, tem sempre o cardzinho aqui, ó, mostrando o que que veio, veio salamareca, veio garateias, veio isca da Zagaia, veio isca da Deconto, veio anzol e veio split rings, beleza? E a camisa também. Então, lembrando que você vai lá no site, escolhe o seu tipo de plano e você fazendo a compra antes do dia 5 de cada mês, você já recebe. Então, a box é sempre enviada no dia 5, às vezes o pessoal vai me perguntar, pô, Felipe, minha box, não sei o quê, é enviada no dia 5 e aí vai para o Brasil todo. Tem lugares que chega antes, tem lugares que chega depois, normal, né, estamos num país aí continental, os correios vão entregando, então, às vezes demora um pouquinho mais, mas se você fizer a compra antes do dia 5, você vai receber ela durante o mês, tá bom? Se você fizer, tipo, no dia 7, 10, vai receber só no outro mês, beleza? Então, sempre procure fazer antes do dia 5. Para você que já é assinante e já está recorrente, vai ser sempre enviado para você no primeiro dia aí, no dia 5. Vamos pelos plugs primeiro, que são os que eu mais gosto, normalmente, de ver. Tá aí, ó. Esse aqui é da Zagaia, essa isca aqui, eu já usei essa isca, é Cascavel o nome dela, lembrei. É a Cascavel da Zagaia, isca bacana, uma isca de Zara, bem fácil de trabalhar, uma isca bem pesada, arremessa bem e tem, ó, um rato bem alto. Bem bacana essa isca da Zagaia, recomendo, já usei, tenho duas ou três dela, muito boa essa isca. Próximo plug aqui, ó, De Conto, uma isca consagradíssima da De Conto. Essa é a birutinha turbo, se eu não me engano, exatamente, birutinha turbo. Ó, tem uma pequena hélice aqui, ó. Quem tem usado muito essa isca aqui, ó, é o Gerson Mira, da Snook Pratim, no robalo, galera. É uma isca que tem essa boquinha aqui, ó, beleza? E tem essa hélice atrás. Chama muito a atenção do robalo e com certeza de outros predadores, como o Tupunaré, tá bom? Uma isca muito bacana. Traíra também, com pequenos toques. Show de bola. Próximo item aqui, ó, Lançamento Camalesma. Essa aqui é a Salamareca. Galera, a Salamareca é uma isca que já existia no mercado, era muito difundida aqui no sul do Brasil, pra pesca de traíra, tá? E a Camalesma adquiriu esse projeto e começou a produzir com um material um pouquinho diferente porque ela tinha um problema de material. A Camalesma fez uma melhoria nela, tá? Melhorou o shape dela aqui pra ficar mais resistente e mudou o material também. Então, hoje a gente tem uma isca, um projeto consagrado, numa melhor qualidade, tá? Então, tá aqui. Você vai adquirir o pack, tá? Se não na talha box, você vai lá no site da Camalesma e você adquire esse pack com duas iscas e já vem um anzol, tá bom? Mais um item aqui, ó, da Lizard Fishing Anzóis EWG. Tá muito forte, galera, a pesca com isca soft, né? Tá se tornando uma coisa muito recorrente. É uma coisa que não era muito falada no Brasil. Lá fora, né, é utilizado muito e tá começando a ser utilizado no Brasil adaptações pra traíra pro Black Bass, roubá-lo e pro Tucunaré. Não se falava antigamente em camarão, hoje nós temos os camarões pro roubá-lo. As iscas, os sheds, tá? Isso tá indo muito forte nas pescarias pro Tucunaré. E é engraçado, eu não usava, faz mais ou menos um ano e meio que eu venho usando e hoje não consigo pescar sem. Eu sempre tenho uma isca soft junto comigo, porque tá se tornando uma isca coringa pra alguns dias de pescaria. Então é sempre importante você ter esse tipo de anzol, tá? Anzol anti-enrosco. Vou abrir pra mostrar aqui pra vocês. São os anzóis EWG, tá bom? Se eu conseguir abrir... Aí, ó. Ó, são anzóis EWG, são anzóis anti-enrosco. Ele tem esse... Essa curvatura aqui, ó, que faz com que a isca fique anti-enrosco. Eu vou montar uma aqui pra vocês. Ó, eu tenho uma outra salamareca aqui, ó. Beleza? Como é que você vai fazer? Você vem com ele aqui, ó. Eu gosto de molhar um pouco o anzol. Passa só. Passa na cabeça de frente na isca aqui, ó. Entrou. Já vem aqui. Aqui, ó, que é a sacada, ó. Você vai girar. Ele vai ficar só essa partezinha ali na cabeça da isca, do anzol. Vem aqui no final. E fechou. Esse aqui deve ser um 5 barra zero. Exatamente. É o certo pra sala-mareca. Tá aí, ó. Beleza? Então aqui, ó, fica anti-enrosco, ó. E a sala-mareca é uma isca, galera. Assim, a gente tem a Crazy Move na Camalesma, que é uma isca que a gente trabalha mais no fundo. E a gente precisava de um soft de superfície. Por isso que a gente foi atrás desse projeto. E hoje, essa isca aqui é uma isca que você usa exatamente assim, ó. Pode usar no fundo também, mas não é o caso. Você usa ela no sinker, sem nenhum tipo de chumbo. Ela arremessa bem, porque ela tem um peso bom. E aí, conforme você vem recolhendo, ela vem na superfície. E dependendo, se você deixar um pouquinho, ela dá uma baixadinha. Aí você trabalha, ela sobe. Então, você consegue trabalhar numa faixa aí de 10 a 15 centímetros muito bem. É fantástica pra pesca de traíra. Eu vou logo, logo gravar um vídeo pra vocês com essa isca aqui. Beleza? Mais um item aqui, split rings e também garateia. Então, a gente tem as split rings e as garateias pra você queira trocar. Isso também é interessante, galera. Tem muita isca boa no mercado, só que... Foca, fia! Foca, fia! Aqui! Aí! Tem muita isca boa no mercado, só que vem com a garateia fraca, porque são iscas com padrão americano, né? Pra Black Bass. E aí, você tem que acabar substituindo por a garateia 3X, como essa aqui, ou 4X. Beleza, galera? Então, é isso aí, tralhabox.com. Não esquece, até dia 5, quando você faz o pagamento, você recebe no mesmo mês. Se não, você recebe no mês seguinte. Beleza? Fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau!